O ST me viu, gostou do perfil, prazer souberdôs Pecman brotou, JJ também, ela se empolgou E pro Tilo, jogou, jogou pro alto, jogou pro alto O maquinista jogou, jogou pro alto, tem sanfão E pro Tilo que eu jogou, joga pro alto, joga pro alto O que tu papai jogou, joga pro alto, tem sanfão Do sanfão, do sanfão Bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão Bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão, bumbo no chão Quando passou a tropa, ela se empolgou E pro Novin, e pro Novin, e pro Novin jogou Joga pro alto, joga pro alto, e pro Tilo que eu jogou Joga pro alto, tem sanfão, do sanfão, do sanfão Eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo Eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo Eu vou fudendo, 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 eu vou fudendo Jantada Jantada, ela se empolgou E pra o Tileo jogou Joga pro alto O maquinista jogou Joga pro alto tem sãfão E por que pudeu jogou Joga pro alto E por papai jogou Joga pro alto tem sãfão Bumbonife Fim Fim Quando passou a tropa ela se voltou E pro novo jogou Joga pro alto E o Tito 15 jogou Joga pro alto do zanfão Eu vou fodendo Eu vou fodendo Lá na hidromassagem Eu vou fodendo 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 Legenda Adriana Zanotto